Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Micrometeorito impactou com o nosso querido telescópio James Webb. E agora? Antes de começar, vale lembrar que esse foi o quinto impacto que James Webb sofreu, porém, esse último foi o mais danoso. Mas, quanto danoso? É importante também falar de notícias de páginas não especializadas, que estão divulgando que o meteorito se chocou com o telescópio. Este é um asteroide. Não conhecemos sua verdadeira forma. É um asteroide troiano de Júpiter. Por isso, ele orbita juntamente com a órbita de Júpiter, a 60 graus. É o asteroide 2021 TS-88, descoberto em 2021, modesta parte, por mim. Sim, eu mesmo. Esse asteroide troiano nada tem a ver com o impacto com James Webb. Estou usando ele para chegarmos no impacto. Quando um asteroide entra na atmosfera de um planeta, a Terra, por exemplo, passa a ser chamado de meteoroide. Enquanto cai riscando o céu noturno, risca o céu diurno também, mas não vemos. Ele passa a ser chamado de meteoro. E quando cai do chão, seu nome passa a ser meteorito. Então já sabemos que não foi um meteorito que bateu no James Webb. Foi um micrometeorito, que é um meteorito muito, muito pequeno, o suficiente para não causar estragos. Um micrometeorito. Quatro destes micrometeoróides já impactaram antes com o James Webb, desde o seu lançamento. Este último impacto, que foi o mais danoso, foi registrado entre os dias 23 e 25 de maio. Não é possível saber exatamente o momento do impacto, ou até é, mas é irrelevante. Pois tudo que esse impacto deixou registrado em um dos segmentos do espelho do James Webb foi apenas uma pequena mancha, que nem mesmo chegou a comprometer o resultado das imagens. Que, a propósito, ainda estão em testes, até o dia D, 12 de julho de 2022. Quando o grande telescópio espacial do L2 divulgará sua primeira imagem tão esperada. Imagem científica e nada daquelas imagens de testes. Esses quatro impactos que tiveram antes deste último, nem chegaram a fazer com a segurança. Qualquer espaçonave que seja, está sujeita a possíveis ataques de micrometeoróides. E os engenheiros da NASA já sabiam disso. Então, quando o James Webb ainda estava em Terra, foram feitos vários testes desses possíveis ataques. Para saber até quanto o James Webb resiste, quatro dos ataques do espaço estavam dentro do previsto. Este último não. Mas mesmo assim, nada muda. Nada altera. Tudo segue conforme o script. Não é um ataque de micrometeoróide que vai fazer o James Webb desistir. O ataque houve. A equipe ficou intrigada. Fizeram algumas avaliações e puderam afirmar que o telescópio está funcionando em um nível que excede todos os requisitos da missão. As análises e as medições ainda continuam. A equipe sabe que esses ataques continuarão em toda a vida do James Webb no espaço. E o telescópio vai dar conta. Ah, se vai. Esses micrometeoróides são do tamanho de grãos de poeira que passam pelo espaço a altas velocidades. Colivem constantemente com alguma coisa. Então, o James Webb foi projetado para suportar e resistir a esses impactos. Seus espelhos dourados vão brilhar por muito tempo. Esse último impacto foi maior do que o esperado, mas nada muda na missão do James Webb. Conforme disse Paul Geithner, vice-gerente técnico de projeto do Godhead Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. Sempre soubemos que o James Webb teria que enfrentar no ambiente espacial. Luz ultravioleta severa, partículas carregadas do Sol, raios cósmicos de fontes exóticas, além de ataques ocasionais de micrometeoróides do ponto L2. Nada de novidade. Esses ataques já eram esperados. James Webb foi projetado para muitos anos no espaço. Esse foi projetado com margem de desempenho, ótica, térmica, elétrica e mecânica. Tudo projetado acima do desejado para cumprir sua missão, mesmo com muitos impactos pela frente. Se um impacto, por exemplo, alterar a posição do espelho, o telescópio poderá reajustar a posição e não vai comprometer as observações. A equipe poderá até mesmo cancelar uma parte de uma possível distorção no espelho, apenas reajustando os segmentos. Então, imprevistos já foram previstos. Logo, não são imprevistos. E a propósito, já foi necessário fazer ajuste em um dos segmentos devido ao impacto. O segmento C3 do espelho teve uma visita de um micrometeoróide que precisou ser reajustado. E ainda pode-se minimizar o efeito de possíveis impactos nos espelhos. Embora haja um limite para esses ajustes, o James Webb foi projetado para sobreviver e viver por muitos anos. Perigos constantes existem no espaço. E o ponto do James Webb não está fora desse perigo. Pode ocorrer, por exemplo, chuvas de meteoroides prejudicando o telescópio grandemente. O impacto é uma coisa prevista, mas muitos impactos. De uma só vez, a coisa pode ficar feia. Feia para o telescópio. Então, os engenheiros da nave espacial também pensaram nisso. O telescópio pode alterar sua posição na órbita para desviar desses ataques de chuvas de meteoros. Micrometeoroides, na verdade. Esse último impacto que aconteceu em maio foi de suma importância para a equipe se reunir e procurar maneiras de mitigar os efeitos de novos ataques de micrometeoroides dessa escala. Para quem pensava que os engenheiros do James Webb ficariam desempregados após o lançamento, estava enganado. A missão continua e tem muito trampo pela frente. O desempenho do James Webb está acima do esperado. Isso é bom. O tamanho e a sensibilidade do James Webb torna ele um excelente detector de micrometeoritos altamente sensível. E com o tempo, Webb ajudará a melhorar o conhecimento do ambiente de partículas de poeira do sistema solar, no ponto L2, para essa e futuras missões. Não é meteorito, é micrometeorito. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para incentivar a divulgação científica em língua portuguesa. E fique de butuca que vem mais vídeos por aí. Fui! 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 Fui!